Antes da gente ver a Bianca quebrando o pau com o Haluka, eu tenho algumas observações a serem feitas. Eu sinto falta da época que o problema dos canais de opinião era só a thumbnail que um ou outro usava. Eu não consigo ver tweet, nem assistir vídeo de ninguém, e não pensar que a questão ali é um problema pessoal. Tudo isso disfarçado de uma crítica ou disfarçado de uma opinião. Nem a SLC do Brasileirão é tão desonesta e mau caráter assim. Eu vi o fim da live do crítico com o Haluka também, e acabei vendo os comentários do pessoal que chamou ele de hipócrita por ter me criticado por dar voz ao Luiz Guimê, mas ter feito a mesma coisa com o Haluka. E bem, isso é levemente mais complexo do que parece. Comparativo do Guimê com o Haluka, o Guimê era um cara completamente apagado, diferente do Haluka que já é alguém um pouco mais conhecido, e todos sabem qual que é a real índole que ele tem. A situação é parecida, mas não é necessariamente igual, porque o cara ter ido live com o Haluka gerou um efeito cascata em volta dele. É óbvio que dá pra criticar o cara por conta de várias coisas. Muitas vezes ele deixou o Haluka conduzir a conversa, faltou ser incisivo em alguns pontos, deixando o Haluka espalhar a narrativa que ele quisesse. E mesmo não sendo a pessoa mais adequada do mundo pra cobrar isso de alguém, ele mesmo concorda com algum desses pontos, tanto que ele respondeu umas pessoas no Twitter, dizendo que entende, que vai tentar mudar... E a questão que mais me chamou atenção não foi isso, não foi o crítico, e sim a fome que os canais em volta dele estão pra procurar briga com outros youtubers que são mais relevantes, ou maiores do que eles. Eu vou de novo bater na tecla que o problema é pessoal, porque parece que eles só vão pra frente e só fazem vídeo, quando provocam outro youtuber, e aí levam uma resposta, pra que aí sim eles possam fazer um vídeo respondendo, pra que só dessa forma, através de um palco dado, eles obtenham algum tipo de reconhecimento. E os caras admitem em vídeo que fazem isso de propósito, pra poder ter view. As mesmas pessoas que apontam um dedo pra falar que fulano e beltrano é ganancioso por view, ou que faz tudo por adsense. Eu vou falar de novo pra deixar o mais claro possível, porque eu não quero que ninguém interprete errado. A minha observação não é nem a caldo crítico com o Haluka, não é nem o crítico em si, as críticas que ele tá recebendo, e sim o efeito que isso tá causando em canais em torno dele. E se eu tivesse que falar alguma coisa pra ele nesse momento, eu diria que eu comunco um pouco da opinião do Léo Ataco. E acho que sim, ele caiu no canto da sereia, mas eu prometo que eu vou ver a live dele com calma depois. Aí eu vejo se eu faço um vídeo dando opinião ou não. Agora vamos pro caos que foi o Haluka contra Bianquinha. Alô? Alô? E aí, Bianquinha? E aí, Haluka? Você me chamou de Anta, o que foi isso? Pô, mas não é o que você falou de mim, né? O que eu falei de você? O que você falou de mim? Só olha os seus vídeos, pô. Você não sabe o que você falou de mim? Eu sei, eu quero saber onde eu errei. Onde você errou? Tá bom, Bianquinha, enfim. Primeiramente, relacionado ao Tioguin, relacionado ao Yane, como eu falei na live do Crítico, eu tô em Segredo de Justiça, mas tendo a isso em relação à Rebeca, pode me perguntar o que você quiser que eu vou responder. De uma coisa eu tenho certeza. A Bianquinha, mesmo sendo afrontosa e muito debochada, ela não tava preparada pro Haluka metendo o louco ao vivo na live dela. Se o Haluka já tá no chão e ninguém acredita nas coisas que ele fala, por que chamar pra live dá alguma chance pra que o Haluka leve alguém junto com ele? Imagina só você acabar sendo desmentida e tomar uma invertida ao vivo de alguém que já perdeu o jogo igual o Haluka, que tenha uma moral e uma índole como o Haluka, que tenha a fama que ele carrega. Pra que você vai querer dar essa chance? Como quem diz, Pelo menos valeu a pena pela diversão, já que as caras e bocas que a Bianquinha faz são extremamente boas. E olha só que coisa, o Haluka ameaçar o advogado? Até parece que eu já tinha cantado essa bola um bom tempo atrás. Eu decidi expor algumas coisas, e spoilando alguns vídeos que vão sair aí no futuro, o Haluka ameaçava e chantageava pessoas como o Tio Guinho e o próprio advogado, gravando conversa das pessoas sem que elas nem soubessem que estavam sendo gravadas. E como o Haluka era a única pessoa que tinha essas gravações, ele poderia tirar a fala que ele quiser de contexto, manipular o que ele quiser. Tendo isso em mãos, o Haluka ameaçava expor tudo, e por isso eu chantageava pessoas pedindo favores. Não, isso é só coisa da minha cabeça e teoria minha. O Haluka jamais seria capaz de tal atrocidade, não é? E sim, eu concordo, porque qualquer palavra vale mais do que a do Haluka. Uma pena, porque quando o Haluka precisar que alguém realmente acredite nele, ele tá muito fudido. Mas de novo, são só consequências dos atos que ele teve. E você vem do pornografia infantil, hein, gata? Então, né, querida, acontece que entrar na G-Web não é a prova que eu tô vendo pornografia infantil, né, filha? Calma, calma, amiga, eu vi outro, eu vi o vídeo do tio Jim. Eu fiz uma piada. Ah, tá bom, era só uma piada. Aí, ó, o negócio que eu falei do saco e pinta imaginário também era uma piada, Haluka. Tá vendo, pessoal? Era tudo ironia. Tá aprendendo isso com quem, Haluka? O Bars? O que mais você tá aprendendo com ele, hein? Será que você não tá aprendendo coisa demais com ele, não? E é exatamente isso que essas causas tão gerando. O Haluka pode meter o louco que ele quiser, ele pode falar o absurdo que for, nem precisa fazer sentido ou ter um bom argumento seguido de uma excelente linha de raciocínio. Porque o Haluka não tem credibilidade mais a ser protegida. E isso dá liberdade pra ele falar e dar a desculpa que ele quiser. É como se ele tivesse virado o pica-pau ou ter despertado o Gear 5. O Haluka tá num estado em que a lógica moral não precisa mais ser aplicada a ele. E o mais complicado é que se ele adotasse a postura e colocasse a máscara, ele juntaria muito fã. Porque, de novo, ele só precisa dar aquela mitada engraçada. Não precisa simplesmente só fazer sentido. Cadê a live de eu mostrando pornografia infantil, filha? Você tem noção da acusação que você tá fazendo contra mim? Não, vem cá. Então, não sou eu. Não, não, vem cá. Pelo amor de Deus, Benquinha. O cara chorando. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom. Vamos ver, então. Prova, cara. A minha bicunha é que são com o King. Prova? Eu não sou eu. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se você também vai anotando aqui. Ah, tá foda-se. Eu tava anotando aqui no bloco de notas também. Vamos lá, vambora. Vambora. Tá aqui, ó. Ah, fala aí. Fala. Quem vai falar é o tiozinho. O tiozinho vai estar com o pé na cadeia por ter vazado muito. Você tá passando pano pra... Mas, homicéis, o vídeo do tio Gin mostra o Haluca falando que viu aquele negócio. Na verdade, sim e não. Além daquela calma não ter sido muito clara, putz, como que eu vou falar isso? Aquilo não prova nada, pelo menos em questões judiciais. Pessoal, entendo que o mundo criminal e investigativo é completamente diferente do YouTube. Enquanto um juiz não condenar o Haluca de fato, pela lei, o Haluca é inocente. E o Haluca sabe que ele não pode gerar prova contra ele mesmo. E mesmo tendo aquela gravação do Yanni a respeito da arma ou do que o Haluca acessava na Deep Web, enquanto um juiz não bateu o martelo e saiu o resultado final de uma investigação, ele é inocente. Isso pelo menos juridicamente. Pelo senso comum e as opiniões das pessoas, o Haluca é sim culpado, porque ele ali, a voz dele ali, saiu da boca dele falando esse monte de coisa, falando esse monte de absurdo, falando esse monte de mentira, sendo esse verme mentiroso do caralho. E ao decorrer dessa live, a Bianca questiona várias coisas e o Haluca bate nessa mesma tecla. E de tanto ele se defender com isso, dizendo que é inocente, falando pra provar, falando ah, liga pra polícia, a Bianca acaba dando uma rebolada e ficando confusa um pouco. Ela até questiona se o Haluca acredita nas mentiras que ele fala. E o ato de você chamar o Haluca pra conversar, abre uma dúvida na cabeça das pessoas que ainda pensam se talvez o Haluca seja inocente ou não. E de como quem questiona ele é malvado por não saber esperar os resultados finais da investigação. Ah, é que você tá morando, é pro meu cu, cara. A questão de lei não tem nada a ver. É, eu sou pedófila assim, prova, querida? Tô gravando essa cal também, tá? Meu amor, mas se você quiser gravar essa cal é uma live, tá? Não precisa ser louca, é o cara que vazou a nude. Ai, que moral do caralho. Você é louca, eu sei que você é louca. É, eu sou louca, né? Eu sou louca. E primeiramente, é o Haluca, tá, pra você. Cala a boca, desgraçada. Eu falo do Haluca, e aí? Vai fazer o que vai processar? Se você não tem isso, se você não consegue acessar um problema, o problema é seu, cara. Você tem umas 10 mil, cara. Vai aí, processa aí sua mentirosa. Mentirosa, mentirosa louca. Ai, cala a boca, velho. Você é uma bosta. Você é patética? Você é patética? Querida, você nem existia no YouTube, você começou a crescer por causa dessa treta. Cala a boca. Exato, e olha só como foi fácil. Fala o óbvio sobre você. Mas como foi fácil? Porque o que é idiota que fala qualquer bosta sobre mim? Foi muito fácil, mano. Você viu isso, você percebeu isso, né? Você me deixou rica. Caralho, tá liberado a xingar o Haluca assim, na cara dura? Pedófilo infantil assim, no seco, ao vivo, pra 9, 10 mil pessoas? E ainda questiona o Gin se ele tem moral por ter vazado um nude. E sim, pra mim o tio Gin tem moral. Ele é um cara que tá com fama de vazador de foto, mas não de mentiroso. Ele admitiu o que fez, ele sabe que ele tá errado. E se o Haluca tiver incomodado, a leita aí pra que ele possa correr atrás dos seus direitos. Eu até concordo com a Bianca. Muito fácil fazer view falando óbvio do Haluca. Mas a Bianca também tem potencial próprio. Ele iria se tornar conhecida cedo ou tarde, com ou sem essa treta. E não, a Bianca não tem obrigação de falar a Haluca. Hoje o Haluca fala que ele é andrógino. Mas será que ele não tá falando isso porque é conveniente pra ele? E se o Haluca se sentir incomodado, a leita aí pra que ele possa correr atrás. Porra, Haluca. Teu cu, mano. Você nem é trans, mano. Cala a boca. Eu nunca falei que eu sou trans. Eu sou andrógino, querida. Pelo menos vai pesquisar sobre mim e vai te falar bosta. Pelo amor de Deus, mano. Cala a boca, velho. É, você consegue falar como pessoa civilizada primeiramente? Ah, sim, né? Ou você vai ficar só estudando como uma galinha emocionada? Pornografia infantil. É, sim. Eu consumi isso. Prova? Acabei de provar no vídeo do tio Gin. Você provou ou você só mostrou ele fazendo uma piada com o Senzi, hein? Não foi uma piada. Senzi, foi uma piada? Ah, eu não posso comentar. Eu tô respondado pelo Estatuto de Ética da UAB, né? Eu não vi uma piada, ninguém viu. Eu não vi aonde está a piada. Ah, era só uma piada. O Haluca nunca vai admitir ao vivo algo assim, pra tristeza de quase todo mundo. Talvez o Haluca não seja tão burro quanto eu tava pensando que ele fosse. No mínimo, ele tá sendo auxiliado por alguém. E eu espero que nunca descubram quem é. Porque ficar de conversinha com o Haluca uma altura dessa do campeonato é muita burrice. Sofrer o risco de ser associado ao cara por conversar com alguém assim? Se for uma pessoa comum, ok. Mas algo me diz que talvez seja um criador de conteúdo. Você não sabe pegar ônibus? Não, nunca peguei ônibus na minha vida. E você sabe pegar um iFood, mas não sabe pegar um Uber? O que tem a ver iFood com coisa, filha? Esse daqui é o negócio que você pede no seu celular e entrega na sua casa. O iFood e coisas que tem que sair da sua casa. O carro vai pra sua casa. O que tem a ver uma coisa com a outra? E a Tom Force nessa discussão? A lógica já não tá mais sendo aplicada aqui. Nossa, deve ser muito difícil você ligar pra alguém e perguntar como que um Uber funciona. Mas pra ligar no Discord e gravar o pessoal, o verme do Haluca tem conhecimento. Isso ele sabe com maestria. Mas perguntar pra qualquer idiota, que seja no prédio, um vizinho ou alguma coisa, como que funciona um Uber. Aí ele tem dificuldade. Caralho, será que eu tô vivendo em alguma realidade alternativa pra pensar numa solução tão óbvia assim? Isso é algo tão simples e tão lógico. Pra qualquer coisa que o Haluca seja colocado contra a parede, ele pode usar a desculpa que ele é burro. E isso faz com que ele se esquive de várias perguntas com maestria. E é exatamente isso que ele faz no decorrer dessa live. Eu fico até um pouco irritado, que nem a Bianchi, o crítico que tava aí no meio, acabou percebendo isso que ele tava fazendo. Você falou publicamente. Tudo que o Yany fala, você divulga pra todo mundo. O cara falando que eu chamei minha mãe e minha irmã pra live comigo. Você não quer mentir, tá? Claro que você chupa a rola dele. Você é marmita de incel. Meu Deus. Você é marmita de Shanner. É óbvio que você não é isso. Mas quem enfiou o dedo no cu dele e ainda enforcou ele, ficou muito tesão pra você. Eu enfio o dedo no cu dele. Mais uma coisa só falsa, filho. Você é assexual, mas pega o King, pega o Yany, tem um namorado, mas a marmita de Shanner sou eu, né? Reparte aí, rapidão. Eu peguei o King, eu peguei o King, rapidão. Eu peguei o King. Pô, perdeu o Dark, que tanto faz. Deve ter pegado o King também, vai saber. Sim, não, sim, 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 né? É, não, eu peguei o King, eu peguei, o que mais? Eu peguei o Dolph Hitler, o que mais que eu peguei? Olha, eu não duvidaria. Não, eu não duvidaria. Você que é uma safada do cara, ele fica passando pano pra mão de incel. Eu sou uma safada. Isso pra ela ter acusado o Haluka de forma tão direta assim, sem uma decisão judicial ainda. Mas ao que parece, o Haluka também desceu um nível e xingou ela de volta. Essas causas tão ficando perigosas, tão dando chance pro Haluka arrastar alguém junto com ele de graça. Se o Haluka quer ibope, ele tá conseguindo. Porque se ele quisesse dinheiro, ele tava fazendo live no canal dele, pegando dinheiro de otário, que ainda acredita que ele possa ser inocente. E mesmo que a maioria das pessoas já tenham tomado um lado, o Haluka tá dando um baita de um show. E agora a pergunta que fica é, será que ele vai continuar com isso? E se vai, por quanto tempo? E ficar entrando nessas causas, tá sendo mais positivo ou negativo pra ele no fim do dia? Ou será que ele tá conseguindo queimar o pessoal sem nem que eles percebam? Eu falei pra você, ô retardada. Você tá na minha live, meu amor. Você tá na calcura com meus viewers. Então eu pergunto. Se você não quiser perguntar, você pode ir pessoalmente aí gravar suas causinhas. Eu quero que vocês, seus viewers, entrem no socorro e explodem, mano. Eu quero que você foda. Você acha que só porque você tem um exército de minas de 13 anos, você tá na razão, filha? 13 anos? O quê? É, eu sou de minas de 13 anos, sim. O meu público não é de 13 anos, não, meu amor. Eles são bem mais velhos. Sim, são pessoas civilizadas de 30 anos de idade. Não, quem é só é os seus, né? Com certeza. Talvez 13 anos seja você, né? Não, o meu público, na verdade, a grande maioria do meu público... É, com certeza. 13 anos talvez seja você, né? Eu gosto de mostrar pra gente velha. Fala mais, fala mais. Me acusa mais, banquinha. Me acusa mais. Não tá acusando, tô falando. O bom é que tá clipado, né? Não, tá ao vivo e vai ficar disponível, tá? Você não precisa gravar isso aqui. Você falou, eu não tô gravando essa calma. Não, eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Eu sei que tá ao vivo. Que bom. Eu sei que tá ao vivo. Porque seria inútil você gravar uma coisa que já vai ser... Me acusa tudo o que você quiser. Me acusa tudo o que você quiser. Eu acusei de alguma coisa? Só de ser pedófilo, nada mais. Foi o que eu vi na cal. É, o que você viu na cal, né? Provas. A prova. A prova é a cal. Sim, sim. É a prova que eu acho que eu sou pedófilo, né? E você pegou e falou que era uma piada. É, sim. Eu tava vendo pornografia infantil na cal. O que mais que eu tava fazendo? Você falou isso. O que mais que você tá fazendo? Eu tava... Mais nada, você só falou isso. Eu fui lá, eu estuprei uma criança. O que mais que eu fiz, Bianca? Não falei isso. É o que você tá me... O pedófilo faz isso. Não é bem assim. É isso que o pedófilo faz. Você me acusou e você é pedófilo. Existe o crime de armazenamento, de transmissão. Se mantenha fiel no que você disse. Não, é que... Aí você tá me entendo, gente. É que tem uma diferença aí que é o caso da pessoa que é pedo. Que aí é um diagnóstico, sei lá, de um psicólogo, psiquiatra, não sei. E tem a questão do crime, né? É diferente aí. Exatamente. Eu não sei nenhum dos dois. Porque pra que você é considerado crime perante a lei, você tem que ter pornografia infantil armazenada no seu HD. Não é. E eu não tenho isso. Senzi, você quer advogar? Você pode dizer da lei? Não me meta nessa que eu estou advogando. Falar a lei. Fala, Senzi. Fala, Senzi. Só falar a lei. O armazenamento no HD é crime. Mas só isso? Não, tem outras. Tem vender, filmar, vender, compartilhar, fazer... Eu não compartilhei. Eu não compartilhei. Compartilhar no Discord é um compartilhamento. Eu entrei na Deep Web. Olha, eu... Eu não compartilhei pornografia infantil. Você compartilhou pra galera no Discord. Eu compartilhei. Prova que eu compartilhei, sua anta. Tá vendo o vídeo? Sua anta do caralho. Prova! Calma aí, pessoal. Calma aí. Uma coisa, assim. Veio um cara, e aí o Senzi pode confirmar ou não, mas veio um cara falar pra mim que ele trabalha com essa questão aí. Não sei o que ele é. Mas ele falou que, assim, é crime. Agora, se é crime ou não, aí é pros advogados confirmarem isso. Mas a questão é que... Eu não posso... Não, só pra deixar claro. Não, não. Quando eu falei advogado, eu falei pra você. Tá, eu tô amparado por estatus de ética. Eu não posso estar numa treta com uma cliente e um ex-cliente. Entendeu? Sim, sim. Eu falei de advogado, mas não você, especificamente. Eu tô sendo aqui super polido. Até com vários ataques, eu estou me mantendo... Ok, eu não cometi nenhum crime. Sim. Mas aí, essa questão de ser crime... Nem tô falando que alguém cometeu. Eu tô dizendo, na minha parte, eu tô aqui pra defender minha honra. Só isso. É pra isso que eu entrei. Mas nessa questão aí, ser crime ou não, aí entra numa questão legal. Agora, a questão é que mesmo que a Haluca tenha cometido um crime, pelo que foi me informada ali, não significaria que ela seria uma pedo. O pedo é quem sente... Gosta de ver esse tipo de conteúdo ali. A pessoa, se ela entrou uma vez na Deep Web, ela cometeu um crime, aí ela tem que ser... Quer dizer, eu não sei, né? Entrar na Deep Web não é considerado crime, by the way. Não, ok, Haluca. Eu não sei se é. E o que eu falei é pros advogados, eu não sei. Não é, eu já ligo isso. Ok, não é, então. Então, beleza. Não é crime. Mas assim, a questão de ser ser pedo ou não é outra questão. Não, você pode ter cometido um crime desse tipo e não ser pedo. São coisas diferentes. E assim, tem... Eu acho que dá pra ficar claro aqui o ponto, entendeu? Não dá pra você bater um martelo, ao meu ver, e falar que a Haluca é pedo. É uma coisa muito grave, baseado... É isso, hein, crítico. Caiu na manipulação mesmo. Não, só que ela pensou do Chujinho, mostra. Mano, é o seguinte, você viu o que aconteceu com a gente acusada? Você viu o que aconteceu com pessoas que são acusadas falsamente na rua de pedofilia? Calma aí, Haluca, você tá atrapalhando aí. Elas são lixas, elas são mortas. Calma aí, Haluca. Então, Bianquinha, a questão do Chujinho sobre a Halu... Eu fiz a mesma coisa com outra pessoa. Eu acusei alguém de pedofilia? Sim. Acusei alguém de pedofilia que não fosse pedófilo? O Senzi. Você acusei. E eu acusei o Senzi de pedofilia? Você falou até no vídeo do próprio crítico que você tinha se enganado e você acusou ele. Eu falei que acusei ele de pedofilia? Sim. É, eu tô apurando as responsabilidades ainda. Mostra pra mim, Bianca, que eu acusei. Falar até pra pagar eu fala, filho. Eu falei que teve uma intriga entre a gente, a gente se desentendeu. E eu percebi que eu tava errada, eu pedi desculpa pra ele. Foi isso que eu falei. E o Yane me atacou com base em quê? Ele que resolveu me atacar. A nota do core. Porque ele chegou até o Yane falando que você tinha mostrado uma call pra ele, que eu estava te acusando. Uhum. E aí você mostrou a call pra ele lá, quando você tinha gravado de mim. Entendi, entendi. Foi isso que ele falou. Eu não falei, Senzi. Você nem tava na conversa, você nem tava em jogo. Entendi, entendi. Foi o core que começou essa bosta. Alô, eu posso falar com a Bianquinha rapidinho aqui? Pode. Então, Bianquinha, pra explicar melhor essa situação, que você falou que meio que eu tô passando pano pra Pedro, seria por tabela, né? Não, eu não falei que você tava passando pano. Eu falei que você caiu no papinho do seguinte, assim. Eu não tô falando que ela tem esse negócio, mas a partir do momento que ela compartilha, ela tá no crime de Pedro, entendeu? Não, não, ok, ok, não, assim, assim, Bianquinha, que nem eu falei, eu não entendo a lei. Se for esse o crime, beleza, ela tá no crime, mas eu tô falando, é diferente. Eu queria armazenar, compartilhar, foi o que o senso fez. Eu não me exinei, eu não compartilhei, e isso é tirado do seu cú. Ok. No Discord, gente. O que eu compartilhei no Discord era um fórum de perguntas e respostas, sua anta. É, ok, Raluca, espera um minutinho. É, ok. Clica no link que eu enviei. Eu não, Deus me livre, eu não entrei nessas coisas, não. Por que você não vai confirmar com os próprios olhos pra você falar alguma bosta? Porque eu perdi o Uber. Olha que você tá me acusando de compartilhar pornografia infantil basada num link que você nem sequer clicou. O tio Jim falou, eu acredito, eu não preciso ver essas coisas, não. Sim, o tio Jim, eu acredito que vaza nude, você acredita? Claro, claro, Bianca. Porque acreditar em alguém dessa galera não dá pra acreditar mesmo, né? Tá, é... Sim, é pra acreditar no criminoso que tá com o pé na cadeia e que vaza nude, vai nessa. A gente tá falando de você. Ok. Eu tô falando alguma coisa? Cala a boca, cara. Tamo lá, é, mas, Bianquinha, só pra confirmar no caso. É, vai que é... Calma aí, Calma aí, Raluca. Não entenda, espera um pouco. Mas, assim, é, ok. Que ela te tenha cometido por acaso, supostamente, esse crime aí de... Porque supostamente seria crime. Então, mais uma vez, não quero entrar nesse dilema. É crime. De ela ter... Ok, ok. Mas, beleza, não vou entrar nesse mérito. Só o caso pra Raluca não começar a ter confusão aqui. Tá bom, policial. Vamos lá, pessoal. Vamos andar um pouco. Então, é... Não vou entrar nesse mérito, mas, ok. Que supostamente tenha acontecido esse crime aí seria um crime. É, você concorda que a partir disso não daria pra bater o martelo e falar que a Raluca tem essa situação clínica e tudo mais? Mas eu não falei isso. Eu falei que... Não, não, tudo bem, tudo bem. Não falou. Tá bom, bota na sua live depois aí. Não, eu tô falando isso, Raluca, Bianquinha. Porque você falou que eu comprei a narrativa dela. E, assim, a minha visão é que tem uma diferença. Mesmo que ela tenha cometido crime, não quer dizer que ela seja a pede no sentido... Mas aí você não concorda se você tá dando uma amenizada? Eu não acho, porque, assim, eu falei... A única coisa que o crítico fez foi me escutar. Só isso. Ao meu ver, assim, se é crime, tem que ser julgado como crime. Se o crime tá na lei que o nome é esse, beleza. Mas, assim, é... Eu tô te falando. Não sei se você te falou. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, eu... Você falou o quê? Eu não falei nada, não. Eu não falei nada, não. Ele falou sobre a lei. A lei, ela é... Eu tô quieto, eu tô quieto. Armazenar, transmitir. Isso está na lei como crime de pede. E isso aconteceu no vídeo. Então, eu falei de pede. Isso está no vídeo. Dá pra afirmar uma coisa que eu não fiz, sua anta? Pra entender direito, pra você falar bosta? Calma aí, calma aí. Bianquinha, eu não sei exatamente como é o nome dessa lei. Porque, assim, por exemplo, no crime de pede mesmo, o crime de pede... Agora, eu não tô falando de compartilhamento. O crime, quando você tem relação com o menor ali e tudo mais. O nome do crime não é crime de pede. É estupro de vulnerável. É, exatamente. É estupro de vulnerável. Então, assim, moralmente, a gente chama de pede, mas na lei tem outro nome. Por isso que eu falei, na vez, o caso da Raluca... Se na lei tá escrito que é pede e for confirmado, beleza. Pela lei, ela é pede. Mas, assim, às vezes ela cometeu esse crime, mas pela lei é outro nome. E aí, tem uma confusão de termos. Na verdade, a lei não tem um crime como pedofilia, tá? O crime seria estupro de vulnerável e o outro seria compartilhar pornografia infantil. E eu não fiz nada dos dois. Então, essas são as coisas. Essas são as diferenças. De fato, é que pra mim compartilhar e transmitir, pra mim estaria... Eu não transmiti e eu não compartilhei. Mesmo que é estupro de vulnerável... O que eu compartilhei no link era um set de perguntas e respostas. Sim, sim, sim. Não precisa ser de menor. Estupro de vulnerável não é considerado de menor. Você pode, tipo, ter um estupro de vulnerável... É um dos casos, é. É um dos casos. A pessoa bêbada, como ela falou, que ela tá acusando... A pessoa dormindo, a pessoa, enfim... Mas isso você não acredita, né? Engraçado. Não pensa duas vezes antes de me acusar de uma coisa... Um crime hediondo, assim, prova alguma? Eu não acredito que uma pessoa ficou com um assediador por duas semanas. E não foi embora. É, por duas semanas ou uma semana e briga pela semana inteira? Uma semana pra mim já é. Se eu fosse assediada, no dia seguinte eu já tava indo embora. Fazer o corpo de dentro. Aham, e se a xinga dar de puta por um cara, no outro dia tá chupando as bolas dele. É bem a sua cara mesmo. Nossa, isso tem tudo a ver com um crime de estupro, né? Caralho, é tudo igual. Pelo amor de Deus. Do jeito que você é riquinha, filha, você nunca deve ter sido assediada na sua vida. Nossa, então quer dizer que as pessoas não são assediadas. Quer dizer que assede a coisa de pobre, então? Isso é bem preconceituoso. Você acabou de falar. Eu aposto que nem é você que paga o seu aluguel, porque você trabalha com a Twitch, eu aposto que é seus pais que pagam o seu aluguel. Você acha que eu tiro o quanto da Twitch? E quanto você acha que eu tiro de outras coisas?